Fala galera do Espírito Esportivo, olha o Visu da onde a gente está Viemos numa praia local aqui, bem pertinho de Laudipreitas Pra conversar um pouquinho de um esporte bem coletivo e bem conceitual A gente vai falar de um esporte que não é daqui, de origem da Indonésia Mas o nome é Canoa Havaiana E o porquê que tá todo mundo viciado nele, né? Tá todo mundo indo e frequentando em tudo que é praia bonita como essa que a gente veio aqui hoje Fique ligado que esse Visu, a gente vai pegar esse pôr do sol aqui Vamos lá Bruce, seja bem-vindo Obrigado Espírito Esportivo Prazer Vamos lá Então Bruce, a gente tá aqui nesse cenário maravilhoso E num horário sensacional Poucas pessoas têm esse privilégio de estar aqui assim Já sei que esse é um esporte que realmente já traz esse tipo de benefício e privilégio, né? Mas me conta um pouquinho sobre Canoa Havaiana Como é? Tô vendo que tem vários lugares Eu sei que é um esporte coletivo Eu também sou praticante, adoro a Canoa A sua é o quê? É uma OC o quê? Isso aqui é uma Canoa OC6 Participam seis pessoas remando, sentadas E a representação da Canoa é a união, porque todos têm que remar, todo mundo junto É uma sincronia, né? É uma sincronia, né? É uma sincronia, porque a Canoa desenvolve essa remada, né? Então, a Canoa também representa a família E a Canoa, a maior parte A simbologia é o pai A ama, que é essa parte laranja É a representação da mãe, que dá o equilíbrio É essa que a gente não pode pular? É, exatamente Ah, não, a Canoa é que você não pode pular Não pode pular Diz a lenda que não traz muita sorte, né? E os iacos, que são essas peças de madeira São a representação dos filhos, que são a ligação da Canoa com a ama Tem bastante conceito, né? É E é um esporte familiar, olha só A gente tem aqui os filhos de Bruce Quem chegou agora? A minha família aqui, ó Moana Moana e Nalu Que, na verdade, nomeiam a Canoa, né? É, são duas personagens da minha vida Que deram o nome da Canoa A Canoa, o sugerido é que bote o nome Havaiano E as minhas filhas têm o nome Havaiano Moana significa oceano E Nalu significa onda Então, juntou as duas É uma onda oceânica Deu uma onda oceânica, muito boa Adorei o batismo aqui que se fez Ficou realmente muito incrível, lindo Você botou toda aquela cultura Havaiana pra fora aqui, né? Trouxe muita gente Sim, claro Foi bacana Mas me conta um pouco sobre o esporte, assim Quando que as pessoas podem vir praticar? Dá pra vir praticar? Quanto que custa se vier, assim? Tem, paga por diária, é um dia que vai? Dá pra poder, qualquer pessoa praticar? Ou tem um pouco de condicionamento físico? Sim A Canoa Havaiana, ela possibilita qualquer pessoa remar Eu tenho um aluno de 70 anos É simples É confortável É seguro É... Apesar de estar dentro do mar, né? É seguro É, é seguro E assim, tem vários valores Se você vem fazer uma remada, custa 40 reais Se você faz parte do clube, você pode estar pagando a metade do valor Tipo, é... De ambos os tempos, né? Gravem esse nome Aprendendo com o Mar Aprendendo com o Mar é o nosso empreendimento de lazer náutico Lá você pode seguir a gente no Instagram, Facebook E também está entrando em contato e agendando sua remada Massa E aqui na Rua K, funcionamos aqui na Reináutica Aí nosso clube se chama Kaleopapa Massa Cano e Clube E os nomes são todos assim, né? São todos naturais da região A origem da do esporte, na verdade, né? Exatamente Kaleopapa é uma península no Havaí E me explica um pouquinho sobre os remos Eu vejo que tem remos diferentes, né? Remos mesmo, que chama? Sim, são remos E... Por exemplo, esse remo aqui, ele é mais largo E ele é mais comprido Esse remo aqui é um remo de leme Pois é, vou te dar pra fazer uma pausa Então tem... Eu vi que são seis lugares na canoa Isso Tem nome e posição pra cada um deles Sim, claro Você falou o leme, o cara do fundo Exato É ele que segura esse remo aí Exatamente Ele que dá o norte da canoa Exatamente Os dois primeiros bancos O primeiro banco chamado de Voga E tanto o primeiro quanto o segundo São bancos que ditam o ritmo A frequência que a pá vai entrar na água Eles que vão desempenhar É, porque eles estão sentindo toda a canoa Principalmente o primeiro Voga, né? Então ele sentiu que a canoa perdeu um desempenho Ele cadencia, ele rema mais devagar Ele sentiu que a canoa tá remando bem Ele alonga a remada A canoa vai desenvolver melhor Então, o banco 3 e o banco 4 São a força da canoa Ali desenvolve todo o trabalho de força Pra que a canoa Tenha um bom... Mantenha a velocidade Mantenha a velocidade Essa sincronia Ela é dada por um grito, né? A gente... Vocês contam um, dois, três... Exato E volta, é isso mesmo? É, hip Exato É a palavra que nós usamos Hip-ho Hip-ho É a palavra que nós usamos pra Mudar a direção da remada Tá todo mundo... Todo mundo não Porque as remadas são invertidas Enquanto tem um desenhando pra esse lado Tem outro pra esse lado Isso O primeiro da esquerda O primeiro no banco 1 Rema do lado esquerdo O segundo no lado direito O terceiro no lado esquerdo E assim vai por diante Quando falo hip Todo mundo inverte as pás Pra trabalhar os dois lados do corpo Pra não cansar e nem fadigar Essa sincronia não é só pra manter Ela se... Ela dirige Ela também pra poder... Quem mantém a canoa no prumo É o leme É o leme atrás É, o leme adoro Ele rema? Eu nunca olhei pra trás Rema Nunca fui leme Rema Ele rema Então ele rema, hip, olha, navega O leme... Quem faz o leme tem a responsabilidade de remar também Ele é um remador Ele é um remador que tem a responsabilidade de manter o rumo da canoa É o banco mais importante da canoa? Todos são importantes Todos os bancos... Mas não tem o mais importante não? Não existe mais importante Porque quando... Se entra na canoa todos viramos um Somos um Né? É a mesma coisa de você empurrar ela sozinho Você não vai conseguir... Tirar ela daqui sozinho Você só vai conseguir com a ajuda dos outros cinco Você já começou a introduzir aqui pra mim a minha próxima pergunta Que é a grande pergunta que tem a ver com o nosso programa Qual o espírito esportivo da canoa havaiana que você julga que assim é... Não, ó... O espírito esportivo da canoa havaiana é... O que é que você acha que tá por dentro desse esporte Que faz com que as pessoas vêm e tão vindo cada vez mais... Tá bem viciante, né? Eu tenho visto cada vez mais essa prática e tenho tido cada vez mais aulas, aulas, aulas E na... como é que você chama? De remadas Tem cada vez mais remadas Tanto em Salvador quanto aqui É, um esporte que cresce no mundo inteiro Cresce no mundo inteiro Então, eu acredito que seria a união, né? Porque é todo mundo remando junto Todo mundo numa mesma vibração E a contemplação A família No Havaí, por exemplo, a família quando tá brigando Entra todo mundo na canoa Ninguém mais pensa em brigar Pensa em remar Aí, vem aquela remada, vem a sincronia, vem a contemplação, o visual Esquecem da briga Quando todo mundo volta, volta todo mundo na harmonia Então, o espírito é esse, né? O espírito de união De força De... De... De tranquilidade De paz, de amor Sinergia, né? É, é uma energia muito... Dá pra suar e fazer força, né? Porra! Então, tem endorfina também Endorfina vicia E aí, já foi É mais uma pintada de espírito esportivo nesse desenho Trabalha todo o grupo muscular Você acha que você tá remando com o braço Mas, na verdade, você tá remando com o abdômen E tá utilizando as pernas É pequenininho, né? Então... Né? Então, assim, você rema Fazendo a rotação no tronco Alongando Puxando Fazendo o abdominal Trabalhando as pernas É, movimenta tudo É, movimenta tudo Com certeza É um esporte magnífico É, movimenta tudo E com certeza É isso aí galera do Espírito Esportivo, esse foi mais um episódio com o Mar e a gente saiu aqui agora da Canoa Havaiana, estou aqui com essa galera top, bala, e olha lá o visu do pôr do sol que a gente está pegando aqui agora e olha lá, e olha lá, e olha lá